Música Juninho prepara a câmera aí para a gente mostrar aqui O lindo Tuiuiu Eu acredito que ele vai voar que a gente já está bem próximo a ele aqui A gente está se aproximando do Tuiuiu Olha o Tuiuiu voando aí o Juninho vai dar uma Vai acompanhar, acompanha ele na câmera aí Juninho Acompanha ele no Zoom para a gente mostrar o quanto esse pássaro é lindo Esse é o Tuiuiu Sobrevoando aqui sobre o Sangrador da Barragem de Serrinha Vê que lindo O pássaro é muito bonito Pantanal Mato Grossense é o símbolo desse pássaro Olá galera que curte os vídeos de Haroldo Bauer O rei das serpentes aí no Youtube Galera Hoje eu se encontro aqui no Sangrador da Barragem de Serrinha Um lugar onde a gente temos aí mais de 500 vídeos levados nas redes sociais com a presença dessas paisagens E o motivo que eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje para vocês é para falar sobre uma ave Esse pássaro Não é da nossa região Só para vocês terem uma ideia Com a experiência de convivência que eu tenho aqui Nasci e me criei nessa região Eu nunca tinha visto um pássaro desse aqui nesse local E as pessoas que moram por aqui ficaram até assustados com o tamanho dele Uns chamando de cegonha Outros chamando de urubu-rei Outros chamando de garça verdadeiro Enfim Eu tirei fotos desse animal Peguei algumas imagens desse animal Não era do meu conhecimento também No momento que as primeiras imagens a gente conseguiu do animal Então fazendo uma busca e fazendo um contato com a minha amiga A Karen Medeiros Aí no Youtube Ela é uma bióloga e médica veterinária E a gente fez a consulta com ela E ela passou todas as seguranças que tratava-se de um pássaro Tuiuiu É um pássaro que pode chegar na fase adulta a pesar Oito quilos O macho pode pesar oito quilos No comprimento ele chega a 1,40 Eu estou falando do pássaro Tuiuiu Ele com as asas abertas de ponta a ponta de vergadura Uma distância de 3 metros de uma ponta da asa a outra Isso de vergadura, beleza? Isso passado pela bióloga Karen Medeiros Ela tem também um canal no Youtube É minha seguidora Sou super fã aí da Karen Ela também é super fã do Rei das Serpentes Ela aprende comigo e eu aprendo com ela Então esse pássaro pertence a região dela Lá na região dela tem E o Juninho, eu vou pedir a você que dê um zoom Do pássaro Tuiuiu Eu estou aqui a uma distância Meu câmera Juninho está a uma distância do Tuiuiu Eu acredito que daqui para lá a gente deve ter A gente está achando de 80 a 90 metros de distância Por quê? Porque como esse pássaro apareceu aqui agora A gente não tem ainda o conhecimento Para ele estar se preparando quando ele quer voar Dá um zoom lá, a gente mostra ele com ele uma perna Está um pouco arisco Porque ele não é pássaro dessa região não E a gente já ficou sabendo Que aqui na barragem de Serrinha Se encontram oito pássaros desses daí Já foram registrados aqui Imagens de oito pássaros Que já tem mais de mês que esses pássaros estão rodando por aqui A minha amiga que era em meio deles Ela passou para mim que quando o sol está bem quente Para que os filhotes não sofram com a temperatura Eles vão até a água Pega um pouco de água e fica resfriando o ninho Fica levando água para o ninho e molhando o ninho Isso você pode confirmar aí no YouTube Que você vai encontrar as pessoas mostrando Alguns até comentam que o Jaburu Tuiuiu está vomitando em cima dos filhotes Mas não é Ele pega a água, a bióloga passou para mim Que ele leva água no bico O bico dele também galera pode chegar a trinta centímetros aí de comprimento É uma das árvores do bico muito grande mesmo É aí como o Juninho está mostrando Ô Juninho mostra lá, dá o zoom lá Mostra lá, vê se você consegue pegar bem aí o tamanho do bico dele É esse pescoço pelado dele Não tem a presença de pena no pescoço Essa parte preta E essa parte vermelha é o papo dele Olha lá, olha ele se exibindo aí para as imagens Está ajeitando as penas Ele está um pouco sujo Ele é bem branquinho Mas esse ali está um pouco sujo Eu acredito que ele deve ter esse sarrabuiado aqui na água para refrescar as penas E ficou um pouco sujo Eu ainda não consegui registrar todos que chegaram aqui Mas esse aqui é o que a gente conseguiu chegar mais próximo Mas trata-se de oito Tuiuiu Que estão frequentando aqui a nossa região A barragem de Serrum Eu acredito que esse pássaro Ele vai Eles vão permanecer por um bom tempo aqui Por quê? Porque aqui eles vão encontrar comida Eles não vão ser perseguidos por caçador Porque aqui a galera já sabe que não pode matar esse tipo de árvore Não pode atirar no árvore dessa Até mesmo porque a sua carne não tem sabor É uma carne que não é consumida pelo ser humano A não ser que o homem seja muito desgraçado Para chegar a matar um bicho desse daí e levar para a panela Um pássaro tão bonito E um símbolo de um dos maiores estados do Brasil É isso? Então galera é isso daí O vídeo de hoje É a gente apresentando aí um Tuiuiu Se eu conseguir pegar aí A família completa em um local Eu já deixei avisado aos vizinhos de fazenda aqui Que se encontrarem Pode acionar Pode ligar para mim Mesmo eu estando na cidade eu faço questão de vir aqui para o local Para a gente mostrar a família completa da presença do Jaburuz Do Tuiuiu Pantaneiro Beleza? Então por enquanto eu estou mostrando Só aquele ali eu acredito Que aquele garotão ali Ele está consolidado Deve ter se separado do rebanho Até mesmo por ele ser manso Ele é um pássaro manso Ele não é um árvore Ele agora virou as costas para cá Ela tem passado Mas quero que ela também está aí abrindo Dando esse canto maravilhoso aí Essa melodia linda Para você que segue os nossos conteúdos Então galera A gente está mostrando as imagens aí do Tuiuiu Esse pássaro é do Pantanal Não é daqui da nossa região Eu acredito que eles Eles estão em busca de alimento Eles estão migrando Do... Se é que eu posso usar essa palavra Eles migrando Do Pantanal Para aqui Para o Nordeste Já que Eu não sei se essa palavra Migrando Funciona De um estado para outro Ou só de continentes a continentes Mas eu acredito que eles estão migrando Do... Da... Da sua origem Que é o... O Pantanal Mato Grossense Aquele pássaro pertence ao Mato Grosso do Sul Ou ao Pantanal Mais preciso para o Pantanal Aquela região ali Eles estão de passagem Eu acredito que eles estão de passagem Mas Conhecendo a nossa biodiversidade Conhecendo Conhecendo a nossa diversidade de aves Aqui na nossa região Conhecendo os alimentos Que esse pássaro pode se alimentar Eu tenho quase certeza Que eles vão ficar por aqui É aqueles Forasteiros que estão de passagem Mas Esses vão ficar permanentes Por quê? Porque aqui a gente tem muitos Tem muitos alimentos Para essa espécie de pássaro Eles não são dessa região Mas se for... Se eles precisarem de alimentos E de floresta A gente tem o suficiente Aqui e água Porque agora Depois que foi concluída Essa obra do governo federal Aí a barragem de Serrinha A gente tem... A gente tem certeza De que a presença da água aqui É... Em grande quantidade Isso aí a gente mostra no dia a dia Nos vídeos Mostrando o quanto A nossa região Tá... Tá... Estamos com os nossos reservatórios Todos cheios de água Galera Para me passar para vocês Que a gente não está no Pantanal Para eu provar para vocês Que a gente está no sangrador Da barragem de Serrinha Eu vou pedir ao Juninho Para que ele dê um giro Na... No... Ele abram... Ele dê um giro aqui Com a nossa câmera Essa serra que o Juninho Está mostrando Aquela azulzinha Que está bem distante É a serra de Serra Talhada Aquela bicuda lá Que está formando Está formando o bico Com aquela árvore verde lá Aquela lá Trata-se da serra de Serra Talhada A gente está em uma distância Da serra de... Foi 39 a 40 quilômetros É... Voltando aqui Juninho vai voltar Volta a câmera para cá Juninho Ó... O Juninho está dando um giro aí No sangrador da barragem de Serrinha Ele tem um quilômetro de comprimento Então... É uma coisa interessante A gente tem levado esses vídeos aí Nossa galera tem achado bacana E a gente está fazendo isso Para mostrar para você Meu seguidor Você que acompanha os vídeos Do Rei das Serpentes A nossa localização fica No sertão pernambucano Mas preciso aí no nordeste Para você se centralizar melhor Apresentando aqui o Tuiuiu Um pássaro pantaneiro Um pássaro símbolo do Pantanal Se você fizer essa música Você vai ver Que esse pássaro A existência dele Está aí no Pantanal É... Símbolo do Pantanal Mato Grossense E aqui no nordeste do Brasil A gente tem a presença Desses pássaros Acredito que eles estão de passagem Mas a gente... Como a gente falou aí No começo do vídeo Acredito que eles vão gostar De conhecer a nossa região Porque aqui é preservado também A gente não... Não permite que esses pássaros Sejam executados de forma nenhuma Por ser um pássaro bonito Fala meu amigo Erolo Bau E você está coberto de razão Querido Nós aprendemos com vocês Que estão na vivência Que estão no mato Com bastante frequência E vocês aprendem com a gente Que estamos ali sempre Ligados em pesquisas Em dias de campo Em livros Isso é muito legal Essa troca de informação Troca de experiência Está coberto de razão Em relação a esse Tuiuiu Cara De fato Você fez um senhor registro Porque Podemos dizer Até como inédito Porque eu particularmente Nunca vi nada parecido Nem escrito em livros Nem em filmes Ou pessoas falando Que viram Tuiuius Na Caatinga Um sertão nordestino Esses animais São do Pantanal São do ecossistema Pantaneiro Eles vivem em locais Alagadiços Locais onde tem Bastante fartura de água E obviamente Que o local perfeito Para isso é o Pantanal Esses animais Têm a sua maior população Concentrada no Mato Grosso E no Mato Grosso do Sul Mas isso não quer dizer Que eles não podem ser encontrados Em demais estados do Brasil Pelo contrário Tem registro deles em Minas Gerais Em São Paulo No sul do país Então são animais Que se precisarem Eles sim se deslocam Por grandes distâncias Eles se alimentam de peixes Pequenos crustáceos Moluscos Insetos Invertebrados Inclusive de peixes mortos Uma curiosidade Que eu gostaria de compartilhar Com vocês Em relação a reprodução Dessas aves Elas colocam cerca de 4 ovinhos por ninhada Que ficam incubadas Cerca de 2 meses É muito tempo Para uma ave Estar incubando o ovinho Então assim Isso é uma curiosidade Muito legal nessa espécie O ninho delas São muito resistentes Tanto gente Que é possível Um homem subir Num ninho desse Sem que ele se desfaça Tem que ser um ninho Muito resistente E outra coisa Também muito legal É que essas aves Só se reproduzem No período de seca Do Pantanal Por quê? No período de seca As lagoas estão secando Então ficam cada vez menores E com mais peixes Porque os peixes Ficam encurralados Daí aumenta a oferta De alimento Para esses animais E aí fica mais fácil Para ela alimentar O filhote Mas a pergunta Que não quer calar Como que esse Tuiuiu Ou Jaburu Como também é conhecido Em alguns lugares Foi parar Num sertão Pernambucano Existem três linhas De raciocínio Que a gente pode trabalhar Uma é o tráfico De animais Porque pode sim ser Que esse animal Estava em cativeiro E fugiu Ou alguém Soltou esse animal Que isso também existe Tá gente? Com qualquer animal silvestre Outra Ele pode ter pego Uma corrente de ar E foi parar E ir de forma acidental Tá perdido Ou existe também A terceira hipótese De que esse animal Possa ter ido sim De livre e espontânea vontade Para ir migrado Em busca de alimento Em busca de condições melhores Para ele viver Tá? Existe essa possibilidade sim Não podemos descartar Até porque gente Quando nós falamos de natureza É uma caixinha de surpresa Tudo pode acontecer E outra coisa O que delimita Se um animal Ele vai ficar o resto Da vida dele Naquele local Onde ele vive Por exemplo No Pantanal É oferta de alimento E de água São as condições Para esse animal viver E se de repente Onde ele estava Faltou comida Ele vai subindo Ele vai voando Até encontrar O que pode ter coincidido Com as chuvas Que estão no Nordeste Muitos lugares hoje Do Nordeste Onde o rio estava seco O rio voltou A correr água Onde tinham lagos secos Voltou até a água Os açudes estão transbordando Então sim Isso tudo pode ter cooperado Para esse animal Ter migrado Para o sertão pernambucano Tá? Se você quer conhecer Um pouquinho mais Do meu trabalho Eu faço vídeos Sobre biologia Veterinária Que são as minhas profissões Então é só você não pulir No meu canal Querem Medeiros E muito obrigada Rei por me confiar Tá aqui no seu canal Trazendo uma informação Mais técnica Científica e científica Para o seu público Estou muito feliz E muito honrada Você sabe que eu amo Seus vídeos Gosto muito de você E do Guilherme Então é isso aí Muito obrigada Gente Beijinho Então tá aí Mais um belo vídeo De Haroldo Baum É o rei das serpentes Para essa galera Que curta essa natureza Ok? Tá valendo aí Pode parar Tá valendo aí